Música Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Isso nós sabemos disso. E agora eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade, quem ele é. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço e assim por diante. Porém isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade. E ele disse nas escrituras de sua vida que havia sido dito dele desde os dias de João. Categoricamente de volta até Gênesis, isso estava profetizado que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Prometendo este filho, filho, Cristo Jesus. E ele havia estado através de todos os profetas. Quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Jesus vem três vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades, três, mas tudo no mesmo Cristo. Ele, lembrem-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Agora, toda a vida era a sua primeira vinda, da qual nós falaremos só um pouquinho, depois a respeito dele estar aqui. E depois, sobre a sua segunda vinda, ela sobre ela, e então, a respeito da terceira vez, se o Senhor quiser. Agora, nesses dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo. E isso foi somente realizado para um só propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer, quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo, e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme. Desenvolver-se é um, justamente como a apresentação de um filme. E nós estamos na última era, outra não se espera. É melhor se preparar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar. Era preciso um profeta nesses dias, com a mensagem de Elias para tudo restaurar.